Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, é o seguinte, se tem uma coisa que os fãs de Destiny estão esperando bastante, é por uma sequência do game, o Destiny 2. É o que tudo indica, segundo esse pôster que vocês estão vendo aí, nós temos uma data de lançamento, é isso mesmo cara? Então galera, a gente vai dar uma avaliada aqui pra ver se esse pôster tem alguma veracidade, mas ele vazou recentemente na internet e esse seria ali um material publicitário a respeito de Destiny 2. A primeira coisa que a gente pode observar é que realmente é um pôster, é uma coisa impressa, a gente vê ali pelos reflexos e tal, realmente é um material impresso e a gente pode perceber que é uma arte muito bem feita. Mas vale lembrar que é perfeitamente possível reproduzir isso aqui com o Photoshop, tá? Mas enfim galera, vamos dar uma avaliada aqui de modo geral. A primeira coisa que chama muito a atenção é que ali na parte superior tem uma data de lançamento, 8 de setembro seria o suposto lançamento de Destiny 2, lembrando que o Destiny foi lançado em setembro e já vem uma especulação de um certo tempo de que o Destiny 2 também seria lançado em setembro, então faz bastante sentido essa data de lançamento. Ali no canto superior direito do pôster, nós podemos ver que tem uma etiqueta do Playstation indicando um conteúdo exclusivo. Atualmente a gente tem que lembrar que a Bungie e a Activision, eles tem meio que um contrato de exclusividade em relação ao Destiny e o Playstation, tanto que alguns conteúdos saem primeiro pro Playstation e alguns conteúdos nem acabam sendo lançados para o Xbox One. Então seria mais uma coisa ali que realmente tem um contexto que pode condizer com a realidade. A gente tem que levar em conta também a montagem desse pôster, é uma montagem bem profissional e bate bastante ali com o padrão que a Bungie vem utilizando nos últimos tempos. Ali no centro a gente pode perceber que tem um Titã, um Arcano e um Caçador, ao lado direito o Arcano está portando uma escopeta da Surus e no meio o Titã está com o fuzil automático da Omolon. Não dá pra gente identificar exatamente quais são essas armas, até porque o armamento do Destiny 2 provavelmente será um armamento novo, mas isso aqui indicaria que as fabricantes das armas estariam presentes. Uma outra coisa interessante também no canto inferior direito, nós temos uma indicação de uma beta, exatamente galera, eu não sei se vocês se lembram, mas o Destiny teve uma versão beta no qual eu joguei e fiquei viciado, já foi uma coisa que me viciou logo de cara. Eles estariam mostrando aqui que o Destiny 2 também teria uma versão beta. Lembrando que no canto superior direito nós tínhamos ali a marca do Playstation falando sobre um conteúdo exclusivo e vamos lembrar que a beta no Playstation 4 foi disponibilizada, se eu não me engano, 5 dias antes da beta do Xbox One. Vocês me corrigem se eu estiver errado, mas eu acho que foi realmente 5 dias, o que poderia também ser uma ligação entre uma coisa e outra. E o que reforça ainda mais a tese de que isso tudo seja real é que a Eurogamer fez uma postagem lá no site deles, eu vou deixar o link aqui na descrição, no qual eles falam que esse poster promocional supostamente foi fotografado por um funcionário da divisão italiana da GameStop, que é uma das lojas de games mais famosas do mundo. E ainda segundo a Eurogamer, uma fonte interna falou que esse poster seria legítimo. Isso segundo a Eurogamer, como eu falei, eu vou deixar aqui na descrição essa matéria. E também segundo eles, a beta de Destiny 2 estaria disponível primeiro para o Playstation 4 e a sua data de lançamento da beta seria em junho. Então galera, essas são as informações que eu tenho até o momento, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês acham que é real, se vocês descobriram ali alguma coisa que parece ser uma farsa, mas deixem aí nos comentários a opinião de vocês, eu estou bastante hypado, eu espero que seja real e eu espero que o Destiny 2 realmente chegue em setembro. Basicamente é isso aí rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por vocês terem assistido, não se esqueçam de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, e galera, deixa aí pra gente aquele like bacanudo, até a próxima aí, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho